Oi, gente! No episódio de hoje do Obra Minuto, a gente vai falar pra vocês da importância de ter um profissional pra executar a sua reforma, seja ela pequena ou grande, porque a gente que tá ali pela primeira vez, a gente quebra a cara, viu, gente? Eu inventei aqui em casa, né, amor, de colocar, de fazer um upgrade aqui na minha churrasqueira, calculei eu mesma, eu não sou da área, não entendo nada, ficou faltando peça, eu tive uma trabalheira pra conseguir achar mesmo peça pra gente repor ali um buraquinho que ficou faltando, então eu tenho, assim, por experiência própria, eu posso falar pra vocês que é muito importante a gente ter um profissional e é claro que eu tinha aqui o meu profissional, arquiteto, que vai falar um pouquinho pra vocês hoje sobre o projeto. Exatamente, eu acho que uma coisa que a Paula frisou é a importância do profissional em qualquer área. Aqui no caso, o projeto de arquitetura, contratar o arquiteto que possa estudar a melhor possibilidade, melhor solução arquitetônica pro seu empreendimento. No caso aqui, por se tratar de um apartamento, de um prédio, a gente tem plumadas verticais, então situações aqui de instalação hidráulica, elétrica, gás, então uma situação que pode interferir nas outras unidades também. E como eu digo, eu acho que como é o arquiteto, ele trabalha com isso no dia a dia, então vai te dar as melhores soluções mais econômicas, viáveis pro seu empreendimento, né, pro seu apartamento, pra sua planta, etc. No nosso projeto em si, a gente estudou ponto a ponto cada ambiente, detalhezinhos com decorações, marcenarias, pinturas, de tudo um pouco, achei que a gente pesquisou bastante. Eu, como eu não conheço, eu tenho muito interesse em saber, porque a nossa casa é o nosso lar, a gente quer estar atualizado de tudo, então pesquisei bastante, bastante. Inventou moda. Inventei moda. Teve situações aqui que a gente tem que parar, beleza, é essa proposta, então como que a gente vai fazer pra viabilizar, pra construir isso? Então aí a gente procurou também outros profissionais, que eu acho que cada um tem sua especialidade. E aí, na questão de revestimentos, a gente foi pra Roca Brasil Cerâmica, o Grupo Roca, em Sepa, a gente teve a oportunidade de ir lá na fábrica, visitar, escutar opiniões de profissionais que trabalham com os revestimentos. Essa visita é muito legal, todo mundo pode fazer, você pode visitar lá a indústria da Roca Brasil Cerâmica, é aberto ao público, você tem uma estrutura toda pra te acompanhar, te mostrar todos os processos, você vai poder tocar, sentir a textura, as cores pessoalmente. E foi assim que a gente conseguiu escolher os nossos revestimentos aqui pro nosso apartamento, que ficou lindíssimo. É difícil, viu gente? Porque é muita coisa. São muitas opções. A gente foi em pontos de venda aqui em São Paulo, a gente pegava os revestimentos, colocava um do lado do outro, pra ver as combinações das texturas, mas lá a gente teve a oportunidade de ver todos os revestimentos, comparar um com o outro e fazer as melhores composições. Então é por isso que a gente fala que é importância, porque às vezes você olha pela internet, o brilho da sua tela pode te enganar, às vezes você vai levar um revestimento um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Então é sempre tudo que você for escolher no seu apartamento, na sua casa, o importante é que você veja, você veja e sinta ali a textura, se vai combinar, e sempre escutar opiniões diversas. Então, assim, com o projeto em mãos, a gente começou a obra. Só que tivemos um pequeno imprevisto, né amor? Um não, vários, gente! É sobre isso que a gente vai contar pra vocês, aqui no próximo episódio da Obra Minuto.